Pela portaria assinada nesta terça-feira, o Ministério da Saúde vai destinar 89 milhões de reais para os municípios que aderirem ao novo programa Saúde na Escola. A verba será empregada em ações de prevenção e promoção à saúde de crianças e adolescentes da rede pública de ensino. E a novidade é que o dinheiro será liberado em parcela única. Dentro do programa, as escolas deverão desenvolver 12 ações, entre elas a atualização da caderneta de vacinação dos alunos, a prevenção à obesidade e cuidados com a saúde bucal, auditiva e ocular. As metas são estabelecidas na adesão. Cada escola faz a sua adesão e nós esperamos que as metas sejam cumpridas. Portanto, eu faço aqui um apelo aos prefeitos, aos governadores, aos diretoras de escolas, professores, que façam adesão ao programa para que nós possamos ter o máximo de integração entre saúde e educação em benefício de todas as crianças brasileiras. O prazo de adesão para os municípios vai ser de 2 de maio até 14 de junho. A ideia é que cada criança passe por uma avaliação para saber quais as limitações clínicas e também como está o potencial do desenvolvimento intelectual. A expectativa de alcance é de 144 mil escolas. Você pode trabalhar a importância do direito à vacinação que vai atender milhões de alunos, na verdade de alunos e de professores. Só em professores serão mais de 2 milhões e 300 mil vacinas que começam agora no início do mês disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. E as vacinas, todas as outras, as demais, a gente está falando de mais de 12 milhões de aplicações que podem ser atendidas em parceria com a escola e com a saúde. As escolas serão monitoradas em relação ao cumprimento das metas e os municípios só vão receber novos recursos no ano que vem se alcançarem os objetivos definidos. É fundamental que haja sempre uma ação articulada entre ministérios que atuam na área social, como por exemplo saúde e educação. Faz nenhum sentido que a gente tenha, por exemplo, jovens que necessitam de ter acesso à vacinação e que o acesso à vacinação muitas vezes se verifique de forma distante da realidade do dia a dia das escolas do Brasil.